Agora eu vou continuar ainda falando desse tema porque um suspeito, ou na verdade um cidadão, foi preso, acusado de tentativa de estupro na Nova Breves. A polícia militar agiu rápido e conseguiu efetuar a prisão desse cidadão. Os detalhes você tem agora. Muito bem, a gente vai conversar agora com o comandante do 9º Batalhão, Tenente Coronel Alain, ele que vai contar mais detalhes pra gente sobre o ocorrido. Tenente Coronel, fale pra gente sobre a prisão do acusado de estupro que aconteceu aqui no município de Breves. Sim, foi na Nova Breves, né, então recebemos através do Cade por populares que um cidadão teria tentando abusar sexualmente de uma senhora, né, então a população mesmo segurou, né, os transeuntes que estavam passando na hora seguraram ele, então a guarnição foi até o local e constatou que realmente, de fato, estava acontecendo, né, e tanto a vítima quanto o acusado foram apresentados na delegacia para a melhor investigação. Tenente Coronel, é importante lembrar, quem está nos assistindo, dos métodos para fazer denúncias. É, nós temos aí o 190, né, então é a nossa principal fonte de informação, mas também um policial que você conheça, possa, não quer se identificar, né, pode passar as informações e nós estamos atendendo de outurnamente aí as ocorrências. Olha só, e é claro que mais detalhes a gente vai trazer dentro da programação da Marajó TV aqui no Balão Geral, qualquer atualização a respeito disso. E é claro que mais detalhes a gente vai trazer dentro da programação da Marajó TV.